que eu encontro por aqui, olha aí, Celina! Aqui são os seus maiores seguidores do CCC! Sério? E olha aí, pessoal! Estou aqui com o pessoal lá de Palmares, né? Ele estava com o som ligado, falei com ele. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, principalmente aí os nossos novos seguidores, eu sou o Sérgio Araújo, apresento o canal do MS para o Nordeste aqui no YouTube. Pessoal, hoje é dia 29 de março de 2024. Já passou-se aí das 16 horas da tarde, mais precisamente agora são 16 horas e 20 minutos, né? É sexta-feira aí, sexta-feira santa, né? Então, eu não poderia deixar de registrar para vocês aí como que está a Praia de São José da Coroa Grande nesta sexta-feira santa, né? Mesmo que seja aí no horário mais elevado, beleza? Então, taca ali a vinheta, Sérgio, e bora lá ver como que está esta praia, beleza? Então, segue aí, meu povo! Então, pessoal, vamos iniciar o nosso conteúdo a partir daqui, né? Do Baile Litoral Rei do Sururu, né? Pessoal, por que eu vim nesse horário, né? Eu tive um compromisso mais cedo aí, inadiável com a minha família. Não foi possível eu mostrar o movimento aqui da praia um pouco mais cedo, né? Acredito que estava bem movimentado, né? Mas eu não poderia deixar de vir aqui e registrar para vocês aqui nesta sexta-feira santa, nesse feriadão aqui, mostrar como que está, mesmo que seja em horário bem elevado, né? Então, bora lá, meu povo! Vamos seguindo aqui, vamos ver como é que está. De repente, de repente ainda está legal, né? Então, a gente vai mostrar aqui nesta parte da tarde aí. Eita, sexta-feira aí! É, sexta-feira de feriadão, o dia que o pessoal come aquele peixinho, né? Olha só! E eu estou vendo ali, maré está subindo. Estou vendo daqui de longe que a água está bonita, né? Estou vendo que tem bastante gente ali na praia ainda, então nós vamos pegar em direção aí a maior estrutura, maior estrutura aí de guarda-sol para a gente mostrar para vocês. O solzinho acabou de aparecer, está legal! Então, pessoal, vou dar um pause aqui, a gente volta logo mais ali da frente, porque está tendo um somzinho ali, eu não quero, né? Ser pegos aí, pego aí nos direitos autorais, beleza? Vamos lá! Então, pessoal, fiquem com a musiquinha ao fundo aí do YouTube, daqui a pouco a gente volta! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí Vamos lá! 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 E aí, pessoal! Vamos lá! 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 Deu uma zerada no áudio por conta daquele som, se não vai vai me dar direitos autorais e aí eu perco o conteúdo! Ah, tudo bem! Mas está aparecendo você aí! Beleza? Ó, se você quiser acompanhar nosso canal, é do MS para o Nordeste no Youtube! É do MS para o Nordeste! Mas se você esquecer, coloca pesquisar no YouTube lá Feira Livre de São José da Coroa Grande Nosso canal aparece primeiro lá Ah, beleza A família Olha aí Ah, estão ali, né Maravilha, valeu meu irmão Valeu Do MS para o Nordeste, beleza? Valeu Um abraço Olha aí pessoal, meu grande amigo Bel Que fez aniversário ontem, infelizmente fiquei sabendo hoje Bel, que Deus te abençoe, meu querido Um abraço, feliz aniversário Que essa data se respira aí Por muitos e muitos anos, viu? Atrasado, mas está valendo, né? Beleza, valeu Beleza Pronto Tô junto, beleza Olha aí pessoal Então que maravilha Peguei aqui as redes sociais dele Dele, vamos Deixa eu Foca aqui Deixa eu focar aqui Pera aí pessoal Deixa eu ver aqui se eu consigo Olha aí pessoal Nosso artista plástico, né? Ele vai fazer um trabalho bacana lá na entrada da cidade E quando ele estiver fazendo o trabalho Nós vamos lá mostrar Ele fazendo o trabalho dele, beleza? Aí já pegou legal Pessoal acompanha ele aí, beleza? Valeu Deixa eu levar o cartãozinho aqui Um abraço Vamos seguindo aí meu povo Bora lá Vamos chegar até ali onde sai aí a Catamarã Zomar, né? Então vamos mostrar pra vocês o local que sai a Catamarã Zomar aí Que faz aí esses passeios maravilhosos Aqui nas piscinas naturais, né? As piscinas naturais aqui de São José da Coroa Grande Que é uma das piscinas naturais mais bonitas do Brasil, pessoal Mais bonita aí do Nordeste É, venham conhecer E nós temos o nosso amigo Breno Tá aí o telefone dele aí A gente sempre deixa o telefone dele Se o pessoal não quiser de Catamarã Nós temos nosso amigo Melo lá Que vai, faz o passeio de lancha Bem bacana também Pode falar que vem através aí do canal do EMS para o Nordeste Que vocês, no Melo aí, vocês tem 20 descontos 20% de desconto aí No passeio, pessoal É, olha aí que maravilha, né? E pessoal que quer Vir aqui pra São José da Coroa Grande Tem uma pousada simplesmente maravilhosa Nossa parceira aí Vamos deixar o telefone aí também A pousada Vivenda Oriente, né? Pousada simplesmente magnífica, né? Inclusive aqui no nosso canal Nós temos um conteúdo só falando da pousada, né? Mostrando os quartos O café da manhã Mostrando tudo aí nos detalhes pra vocês, beleza? Só entrar na nossa página ali E escrever ali Pousada Vivenda Oriente Que vai aparecer o conteúdo Lá da pousada Vivenda Oriente, beleza? Então segue aí, meu povo E lembrando que o pessoal que vim pra pousada Vivenda Oriente Se falar que veio através do canal do EMS para o Nordeste Vocês têm 10% de desconto aí Nas diárias, beleza, pessoal? Então segue aí, bora lá E aquele pessoal, né? Vamos Pessoal que Que sonha em vir aqui pro Nordeste Que já tem aí o seu lote, né? Já quer construir Nós temos a solução, pessoal Com o Cretec Tudo bem, pessoal? Beleza? Tranquilo? Beleza! Beleza! Pera aí E olha aí, pessoal Estou aqui com o pessoal lá de Palmares Ele estava com o som ligado Falei com eles Ele gentilmente abaixou o som Pra gente poder conversar um pouquinho com eles Olha aí que galera bonita lá de Palmares Um abraço pra Palmares Pra todos os nossos seguidores lá de Palmares Olha aí que galera bonita Tudo bom, meu querido? Tudo! Eita! E aí? Chegaram hoje Vai embora hoje Ou não? Vai ficar uns dias aí? Vamos embora domingo Ah! Então vai Vai aproveitar um pouquinho Ah! Que maravilha! Olha aí, pessoal Todos de Palmares? Isso! Eita! Coloca ali no casal Palmares é a galera Olha aí que maravilha Beleza! Pessoal Bora se reunir Pra vocês serem a capa do nosso vídeo O que vocês acham? Oi! Ah! Que maravilha! Vamos Do MS para o Nordeste Mas daqui a pouco eu falo os detalhes pra vocês Você é do Mato Grosso do Sul? Eu vim do Mato Grosso do Sul Faz dois anos que eu tô aqui Pessoal Mas vocês virarem de lá pra cá A foto vai ficar mais legal Por causa do sol Olha aí, pessoal A galera toda de Palmares aí Vai ser a nossa capa do vídeo Você pode tirar no meu celular também? Porque a gente fica pra ele registrado Pronto! Eu tiro sim Eu Eu quero ficar tanto com o céu quanto com o nosso Ah, tá Eu vou te Tá, também não Beleza Deixa comigo Então vamos lá, pessoal Bora lá Eita! E o som tá ligado de novo Tomara que não pegue ali Deixa eu tirar aqui primeiro Beleza, pessoal Maravilha Maravilha Já ganhou Já ganhou Já ganhou Obrigado Você vê aí, tá? Já ganhou Olha aí Já ganhou Que galera Que galera animada Que maravilha, né? Então esse aí Não é um canal do YouTube não Esse é um prefeito Valeu, pessoal Valeu, valeu, valeu Olha aí, pessoal Que pessoal animado Pra caramba, né? Eita, esse aí não tem dinheiro que pague, pessoal Isso é uma maravilha Então vamos seguindo aí Vamos chegar mais ali na frente Pra gente tá Encerrando esse conteúdo, né? Eita Segundo informações aqui, pessoal Nosso amigo Bel, né? Nosso amigo Bel Que fez aniversário ontem Que eu conversei com ele Há pouco tempo ali Ele falou que na parte da manhã Não tinha tanta gente, não Disse que o pessoal resolveu Vir mais agora à tarde, viu? Disse que agora à tarde Tá bacana Então É Aquilo que eu falei Que isso aqui devia estar Tinha enchido mais do que tava agora Disse que não, pessoal Disse que agora que tá bacana Então tem bastante gente aqui Ali na parte central ali Tem bastante gente Que tá bem bacana O movimento hoje aqui Olha só que delícia, né? O pessoal gosta de vir à tardezinha Eu particularmente Moro bem próximo aqui da praia Eu gosto de vir pra cá À tardezinha Nesses horários aqui É o horário que eu gosto mais, né? Solzinho tá fresquinho Tá gostoso, né? Posso trazer da vizinho Aí só na hora que a gente grava Os nossos conteúdos Que é aquele Que o conteúdo fica mais bacana aí Por volta do horário aí Das 10 horas da manhã Mais tardar Até as 14 horas 2 horas da tarde Que é o horário aí Que a gente costuma gravar mais, né? Que é o horário aí Que nos favorece aí Em todos os sentidos Qualquer lado Dá pra aí Que a gente Que a gente grava Fica legal, né? E já nesse horário Nesse horário de tarde aqui É a gente indo Sentido daqui Pro bairro Casamar Né? E na parte da manhã Sentido contrário Beleza? E aí pessoal, tudo bem? Vocês são da onde, meus queridos? Recife Eita Recife, abençoado Se tudo der certo Amanhã eu tô lá em Boa Viagem Gravando lá, viu? Beleza Um abraço pra vocês Um abraço pros nossos seguidores Lá de Recife Eita que maravilha É Por que que eu falo, pessoal Que de repente Amanhã a gente Não é certeza, né? É que tá chegando Um sobrinho Uma sobrinha E o filhinho deles, né? Amanhã E eu vou buscar eles Lá em Recife, né? Vou ver se eu saio Um pouquinho mais cedo Pra dar uma passadinha Lá em Boa Viagem E dar uma gravadinha, né? Vai depender Vai depender do clima também Do tempo, né? E no domingo também Tá chegando aí Mais o meu irmão Minha cunhada Mais outro sobrinho Então a casa vai estar cheia aí Nos próximos sete dias Eita que maravilha, né? E aí gurizada Tudo bem? Tudo Só alegria? Beleza Beleza Valeu Então vamos seguindo aí, pessoal Estamos chegando aí Bem próximo aí Do nosso destino, né? Onde a gente vai encerrar Esse conteúdo Bem próximo ali Nosso amigo Breno E pessoal Eu tava falando lá Quando foi interrompido Foi interrompido Eu tava falando Lá na Concreteca Engenharia E vocês são de onde, meus queridos? Sou de Palmares Tá de Palmares? É Tá com a família aí, né? Vem sempre pra cá? Sim Eu, mas eles Eu de Coelho Ah, que maravilha E estão gostando da praia hoje? Sim Então um abraço pra vocês, tá bom? Um abraço Beleza Beleza Olha aí Os meninos lá de Palmares Eita Que maravilha Olha só como é que está essa parte aqui, pessoal Tá bem animada aqui É a gurisadinha aí Batendo aquela bolinha É, olha só Vocês viram aí, né, pessoal? Como que favorece Favorece daqui pra lá A gravação, né? Se a gente Se a gente virar A câmera ao contrário Já vai complicar um pouco Beleza? Deixa eu passar aqui Pera aí, rapaziada Deixa eu passar aqui Bora, rapaziada Da onde você é? Já fala da onde você é Eu sou daqui Eu sou daqui Aí E já acompanha o nosso canal? Já foi Olha aí Que maravilha Então, parabéns pra você Viu? Você viu? É Ele já conhece o canal Esse aí Esse aí me pegou de jeito Eu quis aplicar em cima dele Mas rapidinho ele me trucou Tudo bom? Beleza? Eita, que maravilha Ó, na hora ele já falou Eita Que maravilha Vamos que vamos, meu povo Bora lá Viu como que tá? Tá bem movimentado aqui, pessoal Tá bem movimentado mesmo Tá legal hoje Como diz aquela antiga frase Que eu falava aqui, né Que eu falava não De vez em quando a gente tá falando, né São José é bom São José é gostoso São José é bom demais Eita Vamos que vamos, meu povo Tá bacana Tá bacana o conteúdo Vou ver se daqui a pouco A gente Ver se dá pra levantar O nosso drone Pra mostrar um pouquinho Por aqui, né Olha só Pessoal aproveita aqui A tardezinha Pra fazer aquela caminhada, né E olha aqui, pessoal É daqui que sai O passeio aqui Da Catamarã Zomado Nosso amigo Breno, né E também sai aí Amazônia Azul Então Um abraço aí pro Breno Um abraço pra Pra Michelle também Que é da Amazônia Azul, né Esses dias aí Ela levou aí Nossos seguidores Nossos seguidores Nossos amigos, né Que também são youtubers Viajantes do Norte Oficial, né Eita Nesse momento agora Eles estão lá Desbravando Maragogi, né Ficaram uns dias aqui Em São José da Coroa Grande Fizemos uma grande amizade E agora eles estão lá Em Maragogi Então um abraço pra vocês Meus queridos Abraço aí pro Maicon E a Mara, né Eita Pessoas maravilhosas Vamos seguindo aí, meu povo Bora lá Olha só como é que está Movimentada essa parte aqui, né E o Sol Deixa eu ver se eu consigo ver o Sol O Sol está quase se pondo ali, pessoal Quase, quase se pondo Olha só Agora essa parte aqui Tá bem Bem movimentada Na parte lá do Casamar Mas o pessoal Não vou chegar até lá, não Nosso vídeo já está Um pouquinho longo, né Então Nós vamos encerrar O nosso conteúdo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado aí Estejam gostando aí Dos nossos conteúdos Muito obrigado Pela força Muito obrigado Pela força, meu povo Esse nosso canal Tudo bem? Beleza? Vou baixar aqui Por causa do Sol Olha aí São daqui de São José mesmo? São Olha aí Rapaziadinha de São José Da Coroa Grande Eita Que pessoal bonito Bora lá, meu povo Valeu Valeu, bom Então é isso, meu povo Com essas imagens aqui Praticamente aqui Do pôr do Sol, né O Sol já está se pondo Então nós vamos encerrando O nosso conteúdo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês Continuem sempre com a gente A gente vai estar Sempre com vocês Nos desdobrando Para poder levar Conteúdos para vocês Todos os dias Pessoal Se porventura Alguma Foi raro Às vezes Que eu não pude Que eu não postei O vídeo num dia E aí o pessoal Já fala O que aconteceu Por que não teve vídeo O pessoal Que tem nosso WhatsApp Já entra lá E aí Onde é que vai ser O vídeo hoje Como é que vai ser Então a gente fica Muito feliz Pessoal Muito feliz Muitos se preocupam Com a gente A gente agradece A preocupação A gente agradece As orações Sempre que nós precisamos Das orações De vocês Vocês estão sempre A nos ajudar A fazer as orações Pedindo Pedindo para Deus Olha aí Olha aí As meninas Eita Pedindo para Deus Para nos abençoar Então que Deus abençoe O lar de cada um de vocês Tudo bom querida? Tudo bom Eita Como é que você está? Tudo bem Tudo bem? Já fala para o pessoal De onde que vocês são Eu fico você Olha aí Gente Não tem dinheiro Que paga isso aí Né? Então um abraço Para vocês E deu certinho Que eu estava encerrando O conteúdo agora Então Deu um alô Para Rogério E para Giovanni De Pesqueira Então um alô Um abração Opa 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 Pessoal Por que que eu me afastei? Por causa da onda aqui Viu? Um abraço Para Rogério Lá de Pesqueira Tá certo? Para Giovanni Ah para Giovanni Rogério Giovanni Lá de Pesqueira Um abraço Para vocês Então é com essas pessoas Maravilhosas Nossas seguidoras Que nós vamos encerrando Esse conteúdo aqui Com chave de ouro Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Valeu meu povo É Giovanni Valeu É isso aí Valeu Obrigado Obrigado Vai sair amanhã O meu dia Tá bom? Beleza Então tá aí pessoal Conteúdo cerrado Com chave de ouro Encontrando seguidores Né? Eita Tudo é tudo bom demais Valeu querida Valeu Um abraço Valeu meu povo